A festa da Nossa Senhora dos Mártires, padroeira da cidade das Caldas da Rainha, é celebrada em Parthamboi há 23 anos. Alice do Coito explicou-nos como trouxe esta festa tradicional que hoje se celebra a mais de 5 mil quilómetros de distância de onde começou. Eu fiz o meu voto, se tudo corresse bem e que os meus pedidos fossem atendidos, foi mandar fazer uma réplica da imagem de lá da nossa aldeia e trazê-la para aqui. Então, em 87, foi a primeira missa, que foi apenas uma missa, não houve tempo de fazer, organizar a festa. E em 88 foi então quando nós fizemos toda esta festa, arranjámos uma comissão, meu marido foi o juiz, uma comissão, todos da nossa terra, todos da nossa aldeia, e fizemos esta festa. Desde então, todos os anos tem vindo a progredir, até que chegou até a 23 anos. O momento mais alto destes dois dias de festejo da Nossa Senhora dos Mártires é a procissão realizada no domingo, que levou muitas centenas de devotos a seguir a Santa Padroeira das Caldas da Rainha. Mário do Coito foi o juiz da primeira edição desta festa religiosa e recorda-se com gáudio de como foi iniciar uma tradição que já vai na sua segunda década de vida. É com muita alegria que eu realmente posso sentir que, depois destes anos todos, nós, nós, porque eu digo nós, porque agora não é só as pessoas lá da nossa freguesia e da salidade das Caldas que fazem esta festa. Agora, normalmente, é qualquer pessoa portuguesa, não importa de onde é que é a cidade que tem, faz esta festa. E é uma alegria muito grande para mim, eu realmente, ver como hoje, como podem ver, que está muita gente, muita emoção e, realmente, é algo que a mim me comove mesmo bastante. Joaquim Martins, juiz desta edição da festa da Nossa Senhora dos Mártires, explicou-nos como começou esta tradição em Portugal. Havia uma seca muito grande naquela freguesia, já morriam pessoas, as colheitas estavam a desaparecer e a Santa teria aparecido no litoral que nós chamamos quebrada, chamada Fonte Santa, o nome, provavelmente, teria sido dado após ter sido encontrada. Portanto, teriam sido pescadores que encontraram e foi a partir daí que se começou a vulnerar, a procissão, logo no caminho choveu e pronto, a partir daí ficou a padroeira e no ano que não chove a colheita não é boa naquela área. Uma tradição com mais de 400 anos que vai ganhando cada vez mais seguidores dos dois lados do Atlântico. Nos últimos anos tem-se tentado, ou mesmo organizações oficiais, a tentar recolher elementos para que se saiba exatamente o que é que aconteceu. Da parte histórica, já há dados científicos. A lenda, pronto, é aquilo que nós ouvimos no nosso ano passado e vamos transmitindo uns para os outros, porque, na verdade, por mais que se tenha procurado, ainda não há registros oficiais. A verdade é que há uma igreja, a Igreja Matriz, na Serra do Boro, que é toda esta santa padroeira e já há muito tempo que as pessoas, sempre que há necessidades, como em todos os lados, recolhem com os seus preços para que algo descorra bem. Quem não faltou a esta celebração de fé foi o Bispo de Nuar, Dom Paul Budkowski, que presidiu a Missa Solene, sendo coadjuvado pelos Padres Eugênio e Gordon e também pelo Diácono João Carlos de Sousa. O Bispo de Nuar, que exaltou a importância das tradições das culturas católicas espalhadas pelo globo. Todas as tradições de todos os diferentes países exibiram a devoção que todos os países têm, que são católicos e também têm grande devoção à Nossa Senhora, especialmente sob o título de Nossa Senhora dos Martiros. E, olhando a história disso, é uma identificação com a cultura portuguesa, a tradição, a língua e a fé. Então, é tudo ligado juntos, é muito complexo e maravilhoso. Então, sim, é importante que eles expressarem isso e que eles passarem essa tradição a seus filhos, porque é parte da sua heritagem e cultura. Na procissão desta festa é possível ver vários andores que representam diferentes santos. Alice do Coito explicou-nos a razão pela qual nenhum santo fica na igreja durante esta procissão. Todas as festas das aldeias em Portugal vai a padroeira, mas todos os santos que existem na igreja também a acompanham. E nós também fomos angariando estes santos ao longo destes anos todos. A primeira foi a imagem da Nossa Senhora de Fátima, depois veio o Santo António, veio o Sagrado Coração de Jesus... Não, depois veio o Santo António e depois veio então a Senhora dos Martiros, que foi a que estamos a festejar hoje. Depois veio o Sagrado Coração de Jesus, veio a Senhora Aparecida, que é do Brasil, e por último, há dois anos, veio o São José. Só de maneira que os santos todos têm que sair à rua a acompanhar a padroeira desse dia. Apesar desta tradição ter sido começada em Portugal há mais de quatro séculos, no olhar de Alice do Coito, é deste lado do Atlântico que esta celebração é sentida com mais intensidade. A verdade é esta. O ano passado tinha também feito uma promessa de voltar à minha terra assistir à festa. E não é a mesma coisa. Aqui sente-se, talvez a distância, a nossa cultura, nós querer transmitirmos e não esquecer aquilo que fomos. Aqui assim, tem outra visa que não tem lá. Gostei muito de lá ir, não vou dizer que não, mas o povo aqui está mais integrado, vive mais este dia do que mesmo lá não vive. Um fervor que foi possível testemunhar por todos aqueles que aqui se deslocaram no início do mês de maio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti